Estamos num só mundo Juntos não existe distinção qualquer Pare, pense, pra que possa entender Um planeta, um só povo, por favor Um planeta, um só povo, por favor Sinta a unidade na diversidade As cores são como flores de um mesmo jardim Todos são livres pra poder amar Um planeta, um só povo, por favor Um planeta, um só povo, por favor Sinta a unidade na diversidade As cores são como flores de um mesmo jardim Todos são livres pra poder amar Um planeta, um só povo, por favor 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 Um planeta, um só povo, por favor